Ah, não acredito que ele veio aqui. Até a camisa dele roda, Felipe. Caralho, mano. Abriu cruza, mano. Caralho, não é que sacanagem. Não, ele sabe que nem isso. Ele sabe. Grande André aí, ó. Olha ele aí, rapaziada. Mais uma vez aí, o grande Coringa. Coringa não, o Carrasco, né? Do Capial, hein, Felipe? Caralho. Caramba, hein? Caralho, não tem dormindo em paz depois do André. Ele tava puro esse dia. Ai, Caralho. Grande André, hein, rapaz? Aí, ó. Botando o Capial no lugar dele. Queria apagar o vídeo, André. Não me peça isso, Caralho. Aqui a gente trabalha com a verdade, né, Felipe? Cortou, cortou, avô, avô. Segue o baile, irmão. Se a gente sair voando no canal, imagina... Na visão de Coringa. Falar em Coringa o que chegou aí por trás, Felipe. Cuidado. Olha ele aí, ó. Criança da favela, Lapim. Lapim do Puxão. Coringa, coringa. É isso, Felipe. Mais um dia de tosas. Espero que a brincadeira fique top, é. E que o mix, ele prevaleça sempre. Tá, tá gostosinho. Melhor que melhora, jogar um pro alto. O Filipinho tá pegando a rabiola. Rabiola não agora, Filipinho? Só tem uma ali sem rabiola. Único, meia dúzia sem rabiola. Pô, então o Filipinho aí, rapaz. Nos últimos momentos aí, fazendo a rabiolinha rapidinho pra botar o lequezinho no alto. Enquanto isso, a gente vai comprar o André aí, ó. Olha que ele tá um pouco enrolado, Felipe. Olha como é que ele tá. Só faltou acender o cigarrinho. É isso aí, rapaz. Daqui a pouco tá um espião no alto aí. Fazer o vídeo do Vasquim. Olha lá. Olha lá, tropa. Não, assim, na tela pode botar, né? Pra dar o zoom. Aqui na frente, aqui não pode. Não, tá maluco. Não, você pode não, filhote. Pode estragar o paculho? Tá maluco? Ih, mané. Gostosinho, gostosinho. Tãozinho do Vasco, olha lá, tropa. Tenta mais dinheiro, ó. Aonde? Fasta aonde? Eu vou gravar. Cadê? Olha lá, rosinha. Deixa eu pegar azul agora. Olha lá, azul lá, tropa. Azul e rosinha, ó. A rosinha abriu ali, olha lá, Felipe, olha lá. É o catitão, filho. Que isso, catitão. Deixa eu dar um zoom pra ele falar. Nossa, cara, moleque. Ô, ele tá abrindo mó cruzão, tá? Ele tá falando... Pega aí, André. André. Não é não, macho? O cara, papo rindo. André. Você tá não, macho? Oi? Você tá não? Vamos ver essa visão, essa missão. A gente tá aqui pra tudo que é missão, irmão. Ó, Vasco, ó, Vasco, ó, Vasco, ó, Vasco. Ele foi no cabristinho, catitão. É, catitão. Ó, o do Vasco aí, ó. Caravana do Vasco. Tá de parabéns aí, Andrezinho. Mola, Cris. Dá pra ler daqui, ó. CRV. Cadê? Tá voltando pra cabra de praia, mano. Cadê ele, cadê ele? Botou uma quinada, eles tão quinada, hein, Felipe. Tá perigoso essa quinada do Capita aqui pra dentro, hein. Vamos ver isso aí. Olha lá. Olha lá, vai. O Andrezinho, mas por cima mesmo bateu ali, tchum, 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 Capita atirou de novo. É quem, Capião? Parece ser. Tá te estressando, hein, André? Caramba, que estressando. Ah, tá com pressão. Esticadão, esticadão, esticadão. Vem, vem. Arrancando as pele. Aqueles medos, tchum, tchum, tchum. Aí, caramba, galera. Olha a pressão que tá isso aqui, irmão. Tá isoladão já, né, André? Pancadão de mim, irmão. Vamos ver isso aí. Tá com serol bom, hein. Serol tá fininho. Pra ver isso. Lapim, Lapim. Vido. Empresário. Fedeu de negócio. Lapim coifé. Quer cortar o cabelo? Quer atingir o cabelo? Quer fazer aquilo, aquilo outro? Lapim. Brincando. Seu cabelo bonitinho. Rapazê tá na pressão, tá... Cadê o peão dele? Cadê o peão dele? Vou botar lá na praça. Vai soltar, soltar o peãozinho? Então já é. Vou botar a meia-dois. Não, meia-dois hoje tá valendo, pô. Dia de semana. Lento forte. Também tem nem a rabiola dele. Chama o Tikão, chama o Tikão pra brincar. Vai, vai. Vai, botou um ali. Um botou ali pra baixo ali, Andrezinho. Andrezinho. Andrezinho, Andrezinho. André, o capitão não tá dando mole, hein. Capitão, André, não existe, não. O teu peão tá retinho, não, André? Deu umas porradas com ele ali, mas ele ficou bom. Vai, o peão do capião aí, galera. Nessa hora que a pipa tem que tá retinha, retinha. Vai ter um cruzado lá com o capião lá, mané. Cortou a preta lá, ó. Aí, já tem a nova vítima aí pro barbudão aí, ó. Saiba o Duarte aí, ó. Vai entrar lá do barbudão hoje. Luiz Inácio Lula da Silva, aí. Vem sem e-mail, sem muita, sem assuntos, sem uma conversa. Não quer saber de nada, só beber o Guaraná, pessoal. Faustonaro. Faustonaro. Aí, tá vendo, Filipinho? Essa aí, ele pensou ontem. Eu tava desprogramado, né, nossa? Ele pensou nessa parada pra me chamar de ontem pra hoje, Felipe. Faustonaro, tá bom. Vou levar essa pra hoje. Viu, André? Faustonaro, né? Tomei, parceiro. Tomei. Rapaz, Felipe, vai dançar um lequezinho aí, ó. Também eu não vou deixar você filmar hoje. Viva, Felipe, não faz mais paz. Vinte. Faz mais paz, né? Demite ele, Felipe. Isso não é mais da marineira. Ele não é mais da marineira. O Capita já fez uma vítima ali, Didi. Vamos lá, tentando a linha do Capita lá. Uma azul, né? É, né? Meio descolorida, né? Capial rebola pra um lado, rebola pro outro. Só espera boa. Capial reboludo. Deixa ele. É, rapaz, já dá altas emoções na cabeça. A gente tem meio o vento, tá um pouco forte. Olha lá. Agora apareceu a pipa lá na nuvem. Isso aí é boazinho. Vai subir o lequezinho de 62 aí, ó. Aquela armação de ano, o Felipinho diferenciada, rapaz. Quem quiser armação aí, ó. Felipinho, armações. Felipinho, armações daqui com você. Não foi avisado dando nenhum de jeito. Não foi avisado dando nenhum de jeito. Não foi avisado. O que é o André? O André vai causar. Ela teve lá? Larga, 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 Larga. Cortou. Boa, moleque. Foi? Foi, foi. Foi, foi. Foi um tempinho lá embaixo, né? Largou, André? Largou, mano. Deu um largadão na fuça. O Capial tá puro. Que gostoso, né, André? Cortou o Capial é muito bom. É melhor cor que... O Capial vem direto tão assim, ó. O que é, Capial? Desaprendeu? Como é que a gente tinha que ter feito ele, Felipinho? Dá uma segurada, né? Vai reto, sei lá. Mas eu vou a outra coisa. Ai, Capial, você hoje tá demais, irmão. Falou? Ai, rapaziada, ó. Olha o lequezinho aí, ó. Vai tentar esticadinho, né? Mas a gente solta assim mesmo. Tá aí, rapaziada. A tamarineira já tirou. Já tirou. É a primeira, né? Tá. Primeira, primeira. Começamos bem, rapaz. Já apagou um. É isso aí. Ó, o peão do André saiu igual um foguete, meu. Mó pressão não, André. Uau! O cravão eu falei, já era assim. Eu parei pra tu larga, tu ouviu falando? Que ele tava pra tua mão, mané. Tá por reto, hein? Olha, Maranhão. E é barato, mané. Ó, vou dar um chego naquela pipa lá, ó. Quer ver, Fabio? Pode ser adumir um pouco. Não, em relação ao fone, é legal. Ó, aqui, Fabio, ó. Se ele não desfocar, ó. Tá maneiro, pô. Aí. Tá maneiro. Não, sabe que deve ser ele. Fica pertão, né? É. Ó o do capéu agora. Só que é a manha da câmera que tá funcionando ela aí. Olha lá, bonita, né? Alô? Não, agora ela... O maluco tá puxando aí embaixo. Tô escutando agora. Porque o cara tá pedindo um toro de qualquer jeito. Aí, quer um toro mesmo que ele tá vendo. E isso. E essa porta ele conseguiu chegar até ali. É, isso o capéu não faz, né? Pra abrir uma coisa com a gente. Cara, eu acho que... Não, eu acho que ele tá falando que ela já fez. Agora foi pra abrir um ala-alá. Essas crianças passam na rua. Que isso, Felipinho. Vai pra lá, né? Que isso. Aí, Felipinho. Ele tá tirando com a criança. O vento tá melhorando, hein, Andrezinho? Parou aquele vum 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 vô aqui, mano. De árvore pra lá e pra cá. Felipinho já foi pra lá, rapaz. Olha lá. O que ele falou? Felipinho já foi lá pro cantinho dele, como? Fazer um toro da porra mesmo. Altas emoções. Opa, nem tinha visto. Não é bem que falou, mano. Caraca, mano. Dali é... Bem melhor pra cruzar. Bora, Felipinho. Que ele encarou, mano. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tirou, 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 tirou. Ele tirou a pulitária da casa, mano. Tá ligado? Vai, rapaziada. Ele encendeu um míssil, nunca tinha visto. Eu não sei que ela não colocou mais foto nenhuma, mano. Eu vi o Instagram de ela. Cinco reais, pô. Pô, mas que a... A gente treinou junto, pô. A gente treinou junto. É mesmo? Aí várias piquinhas, rapaziada. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Muito dinamismo. Vai apagar, Felipinho. Vai ver naquela lá, ó. Vai lá. Foi na Verdão. Olha lá, encaixou o Cruza. Cortou, cortou, André? Que isso, André? Que isso aí, André? Caraca, que bolacha, mano. Que isso aí, André? Que isso aí, André? Pô, acho que eu peguei alguma coisa. Aí, qual foi, Felipinho? Daí que eu tô vendo pra dentro. Que isso aí, André? Tava dando na cara. Não, não fosse nada. Pelo corpo, ela deu aula. Aí, tá subindo uma outra ali, ó. Pô, cara, você... Eu não entendi, não tô somando um tanto nem essa... Ela esteve lá, entendeu? Aí, Felipinho, entendeu, ó. Agora ela foi, Felipinho. Vai sair ali por detrás da casa ali, rapaziada. Não vou pegar ela por enquanto. Daqui a pouco ela vai sair por detrás da casa ali, ó. Vai, Felipinho. Vai que ele botou uma pipa. Vai embora, vai embora, vai embora. Tirou, 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 tirou. Que isso, rapaziada? O Felipinho tá hoje com uma disposição acima do normal. Ih, né? Olha a lequezinha aí, ó. Rebulando aí. Fala aí pra cá. A gente tá colocando aqui, Felipinho. A gente tá colocando aqui. É isso, rapaziada. É um horário, eu vou te falar. É esse horário, eu acabei de ser horário porque eu não tinha nem. E aí, Andrézinho? Tá maneiro em Vip, hein? Ah, rapaziada, eu subo uma ali, ó. A lequezinha tá boa, hein? Caralho, pessoal. Eu quando falei com ele. Ah, botou pra pipa de novo, Felipe. Eles estão encarando o Cruza. Vai embora, Felipinho. Vai embora, vai embora, vai embora. Tirou, 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 tirou. Tô pensando que não tão, né? Super tirado. Pô, eu tive que ir aqui pra trás pra pegar o... Cadê a tua pipa? Ah, tá lá, rapaziada. Aí, tá lá. Deixa eu falar. Isso tá fazendo isso aí, gente. Bala com o bapa lá na frente, rapaziada. Olha lá. Tá lá, ó. Amém. Vai passar por cima, Felipe? Será que o capitão vai entender a situação aí? Bora, capitão. Eu vou... Descartar ele da lista dos puxudos. Ele não abre. Ele não abre puxudo, não. Não abre, pô. Cara, então porque assim... Como é que já tá em cima? É o que eu tenho. É o que você tem, meu. Ficava no grupo. É o que eu tenho, pô. Caldo, o que acontece? Porque assim... Eu não sei. Eu não... Já tem? É. É, não é assim não, Felipe. Ali é ruim pra tu. O vento ainda não acertou, né? Tá de rajada... Ele dá uma rajada e para. Eu falei, cara... Não foi isso aí, Felipe. Aí, rapaz. O Felipe me abriu puxudo de novo aí, ó. Ele tá na rosinha agora do Capial. O Capial saiu... Vai de encontro lá? Vai de encontro lá? Aí, o Capial botou pra pê. Do jeito dele, mas botou. Sai, Felipe. Vai embora que ele botou em pé. Ele botou em pé. Vai, vai, vai. Tirou, 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 tirou. Que miste. Isso, rapaz. O Felipe encurtou em geral, rapaziada. Isso, Catinho e tu. A gente comeira pai laranja, rapaz. Machado, filma minha pipa. Vou filmar tua pipa, Capial. Pode deixar que eu vou filmar tua pipa. Pronto, Capial. Tô filmando sua pipa. Tem uma printinha aqui, ó. Como é que ela tá, pão? Isso aonde que... Isso aí, Capial. Por que que tu não faz isso no campo, Capial? Olha aí. É o Lince. É o Lince. Olha o Lince aí da Leandro Felipim. E o Lince, mano? Rapaziadão correndo. Que bonitinho, ó. É o Lince. 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 Não tem um monte. Não tem um monte. Não tem um monte. Não tem um monte. É isso. Eu vou pegar daqui, galera. Olha o Lince. Vai pegar para o Lince. Aí, rapaziada. Que tozão. Olha onde ela abriu, Felipim. O maluco abriu o maior tozão, mano. Tozãozão meio de linha, meio de linha, meio de linha, filho. Meio de linha. Caraca, ele encarou, Felipim. Papipa bonito. Cruzão, moleque. Tá maluco. Putz, atirou, atirou, atirou. Coisa fantástica. Com isso eu nunca tinha visto. Beleza, gente. O Felipim tá cortando. O que tu acha do Felipinho onde? O Felipinho onde tá? Chamando no braço? Tá, mano. Tá chamando no braço ali. Bota outra, André. Bota outra. Bota um meia dois. 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 Rapaziada, o pessoal aí, ó. Lá de piedade, ó. Washington, Isaac e Wesley. Tem a visita aí, rapaziada. Obrigado aí pela força. Aí, já tomei um tome. Os moleques são de cruza, mano. Aí. Um meia dois. Um meia dois. Um meia dois. Um meia dois. Um pequeno caixa larga. Top demais nessa pipa, mano. Um. A pipa é igualzinha a ele, maior balãozão Bonita a pipa do pai balão Gatinho se divertindo Rapaziada, a Filipinho já Montou pra baixo aí, acho que o Filipinho vai virar esse pão ali Caralho, uma cruzão não Mas meio que em pé o cara, hein, Filipinho Botou em pé, Filipinho Vai embora, vai embora, vai Tirou, Filipinho, tirou, tirou, tirou E isso, rapaz Tirou o maluco em pézinho Ficou tão em pé Nem pra pegar o pé do cara Saiu do celular, mano Mais uma vítima ainda pro pântano Filipinho ainda aí, ó Em pézão aí, ó Invicto Isso Ah, a luzinha ali, Filipinho, lá direito A luzinha vem cuidar do Filipinho agora Deixa eu cuidar agora de lá, ó Bundou Deixa eu cuidar agora de lá çocuk Amém. Olha, rapaziada, ó. Pai Balão ali, ó. Tem um Pai Balão aí, ó. Meteu a linha lá, ele quer passar por cima. Felipe Ñagum, vamos pro baixo lá, ó. Irmão, ele mirou muito o cabreche, foi no cabreche tão. Caralho, deram um levantão no Pai Balão. Deu um sol do lado ali, deu um levantão no Pai Balão. O maluco falou assim, é, você mirou o cabreche dele, então toma. Não vem, olha! Não vem, olha. Esseым, esseão Boozy que tem. Tem ohaus há, impressionante tem esse tempo até, ó. Estou a cabeça, você tem o outro. Tá vendo? Meus Auto na participação, exigir o tempo para baixo lá. Não, não, não. A mulher, minha mulher tá gravando em casa uma pipa, só a correndo por aqui Pra tu ir pra casa, soltar de lá Cara, 18 pipa na minha casa, sabe? Que isso, cara? Não lembro que o domingo, 18 pipa Aí tinha um molequinho só correndo Caraca Aí tinha um molequinho muito desesperado Se eu pegar, eu peguei 4 Aí eu pegava e falei Tio, deixa Aí eu falei assim Pega aquele não, tio Deixa aí que eu tenho mais coisa pra pegar Eu peguei o maneirinho Brasileirinho Olha lá, brasileirinho vai virar lá, Felipe Brasileirinho? Brasileirinho vai fazer um tolta com a zozinha ali Ué! Tomou uma tenteada pra mão ali, ó Já abriu já ali Os moleques são sagazes, hein Caraca, tem uma branca ali Caraca Por que? Quando ele te cortou o malco pegou ele aqui Bem feito Ninguém mandou ele lá no cabresto Tem uma tenteada Tem uma tenteada Uma tenteada branca ali, vai surtar Vai vir 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 Foi lá no cabresto, mano Foi em 62 Eu não tenho noção, mano Pô, Felipe Eu tive a mesma coisa que você Pra mim tava demais Balãozitos? Balão Os moleques tão encarando, mano Tão vendo? Olha lá o vacão, o vacão da Azul É, mano A minha tava sim O Capelo não perdoou não, lá Agarrou o cruza, tirou, mano O Capelo tá puxando, né, Felipe Até então não identifiquei isso, não Ele tá puxando, mas ele não tá abendo cruza Ele tá abendo o cabresto Ele tá abendo o cabresto Você abriu todo o doce? Ah, tá abendo a linhazinha pura Será que tá dando mala do meu carro hoje? Tu viu? Rapaz Não Que pai, né? Rapaz Nossa, eu joguei no zão Joguei alguém Ah, uma latinha com linha pura Ih, eu te dei isso aí Vai, 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 vai Felipe, agora tu corre pra lá, ó Ih, caralho Felipe, agora é pegar reta pra lá, ó O Bruno tá lá ali, ó Agora o Felipe pode até subir as paredes Que doideira, né O nego tá acabando com a pipa Tem sempre um comentário ali Por isso que a pipa tá acabando O nego tá com a pipa Fábio é demais Tem sempre esse comentário Por isso que a pipa tá acabando Caralho, ele não é ridículo, né? Tem quando os velhos, cara Os velhos são só acabando com a pipa A fibra, a fibra acabou com a pipa Tudo acabou com a pipa Até o Brilha Brilha acabou com a pipa agora Nada com nada O bigodinho do Felipe, tá vendo? Acabou com a pipa Não, teu bigodinho acabou com a beleza do mundo Até a corretinha pra caralho, Felipe Que loucura Carrasco do Capiau Andrezinho, molechão Andrezinho do molechão É ele o Capiau de novo? Isso, Andrezinho Capião tá longe demais, filho Ah, o Capiau tá intentando a maldade aí, hein? O Capiau deveria pra virar pra caralho Tem a preta que você não para, Andrezinho Tem que tirar aquele aparelho aqui, ó Mas tem uma branca de atividade, Andrezinho Tá vendo? E eu também não tenho ainda Branca de piqueira aqui, ó Ai, não tem o cabrechinho, Capiau Não tem o cabrechinho aí, ó Ah, agora eu quero virar o cabrechinho 62 faz mal a barriga, né, Felipinho? Faz, né? Tipo, o Andrezinho tava com a barriguinha ali, ó 62 isolado não vai não, mano A minha que era um pouco mais dura, tava fazendo Tava pegando aquelas casas ali todinha, mano Que louco, meu cabrechinho É, o Andrezinho tá ali Tem uma branca agora que eu vi, é Agora que eu vi Tá ligado, né, Andrez? Pai Balão tá por cima aí, ó Ela tá rodando pra garaca branquinha lá, rapaziada Você que não tá vendo aí, ó Nossa, some legal, hein? Não acredita A branquinha aí, ó Agora ela tá ali, rapaziada, ali, ó Pai Balão se vira aí, tu Pega na branca, mano É A branca lá encurtando tudo pra ir A branca ligada na pavela, mano Tá por errado Tá aqui de vinho, tu vi, ó Não é na pavela, cara É O Andrez, moleque Saiu lá dentro da mão do campeão Ó as emoções na cajinha ali, hein, Felipinho Porra, pensei até que a pipa ia rasgar, né Aguada que forçou ele a virar Bota retão e puxa, André Que ele não tem como fazer nada Vete braço, André Vambora, vambora, vambora Ali o boto reto Ele pode largar Ele pode tentar Ali tu provocou ele pra ele virar Ali tá que nem assim, ó Vum O cara larga, penteia, voa Motorzão, Felipinho Boa aí, pô Motorzão Aquele andré tinha que botar pra cima Ele botou pra pipa, né Uhum Bota pra cima, o cara larga, voa Ele é maneiro, ó Aí É bacão, hein Aí E eu entendo não, hein Bonita, mano Eu nem sabia que não tava, velho Aí Será que os moleques pedaços que tem lá? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É raijada, mano Avento de raijada, mano Já tá aqui, hein Ó, o peão do campeão já tá lá no outro, moleque O vento não levou o peão no campeão Ah, tá lá em cima Ah, tá lá em cima Ih, ali, ó Ele levou lá, né Sai Ele levou lá, pode sair, né Tá gostosinho, o vento melhorou O vento tá suave agora Olha lá, o capial virando lá, agora de novo lá Eles tão cruzando entre eles lá, olha lá, né, Ufado É, né, daquela do balão É Olha aqui, né Bota um primeiro meador e depois bota os setenta É, tava com o vento esticado É papo reto Meia luz Meia luz foi um caralho Que bonita, papo reto Pô, você fica boa demais, mano Eu tô fazendo ela com dois dois em cima É melhor pra isolar, né É melhor pra isolar, né Filhar um vinho, mano Não Pô, você tá tão confuso aí, mano Tô tão confuso aí, mano Tô tão confuso O capial voltou pra rodar lá, lá Cruzando linha com linha lá, ó Tava deixando só O capial tá na maldade, hein Morro que eu tô levantando ele Tá vendo? Ele vira, mano Ih, o maluco rodou na lata dele Ele que rodou, né O que aconteceu ali, Felipinho? Capial só por trás da... Capial só por trás da... Capial só por trás da... O capial burro Não tentei Ah, voou, capial? Voou, voou Voou É porque ela teve muito atrito Pô, ali o cara... Rodando Assim, tá pra morrer Vira a penteada na cidade Onde tem a penteada abriendo o quadro? Eu ia abrir aqui pra... Prate correndo pra pegar o capial Mas não deu tempo, não, rapaz Caramba, é mal mochando A penteada Caraca Olha o vento voltando forte Olha o vento voltando Olha o vento voltando Ah, mano Vai cruzar com o Jareco E o cara tá... E o cara tá... Não, ele... Não, ele... Não, ele... Não, ele... Mas ele tá bonito Esse preto e branco Moleque Moleque Chico, motorzão ali O Jarecão tá com medo De virar O Gereco não vira, ele não tem coragem, o gigantão está ali só esperando, gira aí, vira na minha linha, bora Gerecão, papo reto que é um maneirão, merecia uma virada ali só por causa disso, já está ali alguns metrinhos de um contato, por isso que o Gereco está com um, o maluco abriu aqui filho, olha o que o maluco veio, o maluco não aguentou não, vai levantar ele lá na mola, cara, eu acho que não, porque o branco está por baixo dele, está por baixo, é do campo, e deu cabeça no Gerecão, olha o grandão, saiu logo daquela porquilha ali, Gerecão, tamanho do anguilado, eu acho, Filipeinho, onde estou fazendo mais? Filipeinho empancou ali, mano, Caraca, o branco da favela levantou ali, levantou o grandão e nem viu lá, caraca, mané, apagou o grandão lá, e pegou a laranja também, mané, bom que o senhor levantou no geral, mané, ué, quem é esse maluco aí, eu acho que esse aí que é o lapinho, Filipeinho, ele é branco não, botei aqui, é tipo um verde, é de água? é, caramba, voaram, olha aí que só viram e já afrouxaram, Filipeinho, é, mano, aqui é sem requinte de crueldade, infelizmente, já fizeram isso muito comigo, contigo e vão continuar fazendo, botando no alto da mão, Filipe, Andrézinho, olha aí, Filipe, Andrézinho, Henrique, e a Lucapita, quer levantar o Gereco, é o Gereco que ele quer? não é não, bateu, o Gereco só esticou, Filipe, o Capião tá voando com força, Mara e Rosina, hein, bora, ui, olha os quarenta e cinco do quiabo lá na frente, eu vi um lá, mano, tentando parar lá, altas emoções na caixa em CDM, rapaziada, a gente se vê por aqui, o Capião botou outro, tem um do Filipe, rapaziada, olha as emoções, né, Filipe, vai, 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 vai encarar o Gerecão, atira pra dentro, a carretera no caminho também, vai pra cá, ó, olha o moleque lá da, o moleque tá botando o outro ali no alto, Filipe, os moleques são de guerra, mano, esquece, olha o Filipe virou, mano, e o Gerecão vai botar pra piva, Filipe, o Gerecão tá tirando, o Gerecão tá tirando a Pai todo mundo, e o Gerecão tá tirando, né, o Gerecão tá tirando. Eu quero que você pode... tá uma doideira isso aqui, rapaziada, Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro. Pai Balão não alcança de voar não, cara? Vai ficar muito ruim Mas o balão tá voando com foda O balão tá voando de todas as maneiras Aí André, cuidado que tem uma da favela lá que sai do nada E já fez várias vítimas Aquela pretinha lá Ali só pra pegar ele, Felipe Tá indo a casa lá Agora eu tô na tua direção Agora eu tô te vendo O pai balão botando pra baixo Aquele cruza dele Não quero isso não Tô voando com foda Vou dar um tempo aqui pra ficar um pouquinho mais no alto Depois eu cruzo Nem tô curtindo minhas pibas Comprei vara lá na Baixada E acabei com todas elas Bota raviola e vai Raviola O pai balão lá de novo, Felipe Ih, o maluco vai encerrar O pai balão caçou ele lá Só atrás do muro lá O pai balão caçou ele Nem sei o que aconteceu Ih, o pai balão cortou ele Cortou ele Cortou O pai balão foi batendo Tentei, tentando lá Pegou, mano Saiu vivo lá o pai balão Você não vê a pipa, machado? Vamos lá então, pai balão Agora eu filmei você cortando Pô, tava filmando só uma boda Mas balão é assim, meu irmão Corta e avô Às vezes avô a mais que corta O Andrezinho tá sassaricando ali em cima O Andrezinho quer ficar ali pra ver qual vai ser Vamos buscar aqui pra ver qual vai ser E o Andrezinho também Ele é o Andrezinho, Felipe Caraca, o cruz era do André, mano Esse pabaixão aí, meu irmão Muita barriga, né Meia dúvida pra lá é muito longe Cadê? Puxa um pouquinho antes, tu corta Puxa um pouco não É, tava sem força Muita barriga, mano A minha tá com barriga Mas a minha pãe mole Eu botei, botei o cabelo Botei com pouca força Ela vai ter que botar mais no meio, mano Ih, sabe quem é esse cara aí, Felipinho? Eu acho Felipinho abrindo contra o vento Passando do Arena Olha o Catito Ele vai botar aqui a escuta pra baixo de novo Ah, a pretinha botou aqui dentro do capião, Felipe O capião virou lá, ó O capião já também vira lá no vogozinho do cara, né Olha lá no cabelo do cara Tomou um míssil, filho Tá com pouca rabiola pra do cara, hein Por isso que ela deu aquela de lado ali, ó Tu escolhe, pipa que mexe bem Ou pipa que sai reto Que bota a rabiolinha dessa aí Pra ficar levinha, né Pra lá e pra cá Olha, na hora do míssil, mano O peão não tem direção certa Rapaziada, agradeço Eu não sei como ele não mudou de lugar Hoje ele ficou voando só de um lugar É porque não tem muita opção, tá ligado? Senão ele abava de outra Quando ele tá por dentro como? Se remoer Não queria mudar de lugar Aquela cruza ali, um respeitando Tá respeitando o outro direto, né Tá com medo, né Quando a preta quer cruzar, a outra não quer Olha lá, a preta tá botando pra dentro A outra que tá metendo o pé dela Olha lá, a preta encurralou lá dentro Ih, olha lá, deu mole Errou lá Tá dando de lado, dá uma mulher Caraca, se a espirpa desse maluco aí tá dando tudo de lado A preta encurralou lá Bora, Catia Catefeira Vamos cortar agora A gente vai voar, hein, Catia Agora já não manda mais linha, tá vendo? A gente tá com o pé dele Ele vai voando, vai Ele vai voando, vai Ele vai fazer escuras aqui E aí, a espirma de melha Lucha, preta E aí, a espirma de melha E a espirma de melha E aí E aí Olha como que ele vem de goiando e tudo É Olha lá, isso é pior não, olha lá Caralho, Capião, moleque Aí ele vai botar a culpa nisso aí Naquela que o André fez isso Vai falar que por causa que o André fez Ele foi fechamento Olha, eu fiz isso Eu fiz aquilo porque ele não... Não, mas tu não foi até o final Tu foi pra ele virar, pô Ele não virava? E eu achei que ia ter o final O Fábio falou O Fábio também achou Não, o Fábio, se fosse o Fábio, ele iria ter o final Só que com o dedo, aquela paradinha Esperou ele virar, né Andrezinho? Aí, subiu o outro do Jarecão ali embaixo, ó A primeira deu de lado pra direita A segunda deu de lado pra esquerda Aquela ali vai dar de lado pro meio Felipinho, saiu do vento pra abrir o Cruza Capião Pra abrir um ângulo aí pra fazer um Cruza O Capião foi cruzar lá embaixo, Felipinho Mas vai, vai, vai que tem, Felipe Ih, botou uma pipa Puxou em pé o Capião, moleque Porra, ele tá no ângulo dele, vim, ó Porra, ali é, pô, é, mano, é É, quando eu tô falando, eu tô com a mão Puxou pra mão, ó Ele tava voando com força Ai, eu te falo, a Capião é muito fraco com força Caralho, o Felipinho fora do vento, moleque Felipinho foi lá buscar o Cruza, ele precisou de pé, moleque É a mesma coisa com a minha casa de 62 ali, pô Ah, não estancou não, estancou não Na verdade não dá pra ver nada, senão é só dar Ah, a guia é muito rápida, viado Tá vendo forte Chega, Capião Você não faz parte da equipe Tá mal um foguete agora Valeu, Fábio Fábio, antes de dar um alô pro Capião aí Capião, eu ia falar que você é fraco, mas você já sabe Tá dado o alô aí, rapaz Porra, Daniel, não dá pra ver porra nenhuma Ah, em pézinho, Felipe Saiu pé ou pra mão? Primeiro ele botou pra mão, depois o peão dele deu de lado pra... Saiu em pézinho, ó Só virando a cara pra tirar, eu puxei de costa aqui, ó Olha lá, tomou o rock lá, ó Ele puxou pra lá ainda Agora o peão do maluco só em pé, só o retinho, não deu de lado não Capião, então no rock lá, ó Se cruzar com esse, se cruzar com aquela colquinha, é a primeira cruzinha com ele aqui, ó O porra tem ele Ele é malandro, ele quer que ele entre ali, aí é mole pra ele, Chico Pô, o Felipinho pôs lá, depois da arena, cara Gustavo, ele fazia um toadinha maneiro, não Como ele tava voando, o que que ele fez? Apelando Vou fazer um, é, vou apelar agora Primeiro que ele já não mandou a linha, tá tudo errado Vai pro reto Chega, Capião, você não é puxudo A gente, tranquila, pode te dizer, Felipe, o Capião Perdeu o certificado de puxudo Caraca, pretinho entrando aqui dentro O maluco tá desesperado lá em cima Lá do campo são um que ficou no outro, Felipinho O resto parou, hein O resto cansou, meu irmão Será que é o Ocho? Será que é o Isaac? Será que é o Wesley? Os três são bons, mano Os moleques são bons Ih, virou, Felipinho, olha lá Vamos ver se dessa vez o maluco vai encarar Ih, o maluco botou pra piva também, tá? Pô, toada maneiro, né? Ah, maltozão, maltozão mesmo Caraca, pretinho, tá de moto Caraca, pretinho, a pretinha puxou pra direito Então só o reto, pra cima Ignorado Cruzão, mano Agora foi um cruzão amanhã É disso que a galera pode ver, meu irmão Meio de linha, parceiro É isso aí Meio de linha, meu irmão Pode botar pra mão, pode botar pra piva Mas é meio de linha, meu Tá ouvindo aí, Capião? Vamos mandar linha nessa Meio de linha, irmão Meio de linha Meio de linha, pode tudo, hein? E já subiu uma outra aqui, irmão Papel da Riacho com Coisa de papel muito bem Ó cheiro de café lá hoje O cheiro de café Hum E aí 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 Tá ligado que tem uma ali pertinho de tu ali, tá ligado, né? O cara atirou, mano. Cara, deu tempo de pegar. Tem outra do campo aí de faixinha, ó. Parece uma carrapetinha. Será que o pai balão bota útil? Ele é maluco, né? A intenção é dele. Olha, eu vi que eu acordei a fila. Olha aí. Não vai bater. Vai começar a querer desespero de novo, olha lá. O campo é o maluco da beira. Caraca, ele fica na aflição ali, mano. É porque o cara do campo quer que o outro vire, mas o outro não vira, mano. Aí o maluco do campo sai levantando. Ah, não acredito que ele veio aqui. Até a camisa dele roda, Felipe. Caraca, mano, abriu cruza, mano. Caraca, não é que sacanagem. Não, ele sabe que nem isso. Ele sabe. Ele sabe que nem isso. Não, não. 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 Bota a sua camisa no alto, cara. É roda também. Só o jocinho, mano. Correu pra caralho, hein, viado. Quê? Tá correndo pra caralho, viado. Tá correndo, meu campeão. Tá correndo com força. Hoje tu tava estranho. Hoje tu tava estranho. Hoje tu tá estranho. Caralho, entrei por baixo de você. Aqui, ó. Entrei por baixo de você. Fiquei mal o tempo. Adivinha quem é? Você pode adivinhar antes do... Te dou um real, se você pode adivinhar. Um real? O que que tá fazendo aquelas palhaçadas ali? Caraca. Que cruza feio, mano. Caraca, mano. O cara não muda, não, mano. Entrando na casa do meu avião do lado. Entrando no campo. Boa, ainda por favor, mano. É o Lapinho, aquelas ali? É o Lapinho? É ele mais quem? Ticão. Porra, Lapinho. É o Ticão muda ali a cruza maneira. É o Ticão manda bem, mano. Ticão cruza na moral. Falei que era um doido, Felipe? Ficou uma guerra ali. Eu entrei no campo e... Porra, Lapinho. Eu acusou contigo. Falei, porra, o Capel vai virar. Caralho. Eu vou adivinhar a boca pra cruzar a maior o Beto não vai? A tua filha o que? Essa última vez? Não, a azul era minha. Era azul. Não sei. Nem sei como é que foi a nossa cruza. Tem o cara que se meteu lá, não foi? Não, essa agora não. Eu abrindo e tô me seguindo. Eu abrindo e tô me seguindo. Falei, eu tava de sacanagem, tava de sacanagem. Falei, porra, porque tinha uma mais cedo, uma mais cedo, não sei de quem era. Se era do Machado, se era do André. A do Vasco te pegou bonita. Ó, medroso. Meu Deus do céu, mano. Só de gravar aí. Ó, medroso. Porra, que isso, mano? Que isso, tomou uma lagada na cara. Tem o outro medroso e depois eu te cortei. Depois eu te cortei. Cortou, correu pra caralho. Pô, medrosão, mané. Que isso, mano? Medrosão? Eu quero abrir o cruza contigo, capião. Tu abriu o cruza comigo? Ah, não. Eu fui pra você porque eu falei assim, vou parar de puxar que eu não sei nem como é que tá o cruza. Tu foi me encorpor. Tu puxou pra mão, pô. É, mas então, mas a minha intenção não era nem essa. Aí ele desceu na minha pipi igual maluco. Aí quando ele puxou, eu digo, larga, larga, larga. Tá aí as explicações aí do capita, galera. Espero que vocês deem o like aí. Solta, solta, solta. Ele merece like, né, Filipinho? Só eu que dou conteúdo aqui nessa cartinha. Não, tá com muita força, Tom. Aí, rapaz. Então a gente merece mais do agora outro like por causa disso aí que ele falou. Só ele que dá conteúdo na cartinha. Sem ontem posse, sem ontem posse. E a uma atrás da outra com a Rabiola e Cabreja. É isso aí, então, rapaz. Obrigado aí. Aí veio o Lapinha ali, tá aqui estragando a brincadeira. Então tá bom. Tá aí a reclamação. Não, eu tô reclamando não. Tá maneiro. Foi cruza, mas, pô, bota uma pipinha maneira, né? Filipinho, como é que tá a remeada do ar dele? Porra, dando de lado com força. Filipinho, eu tô tentando finalizar o vídeo, não tô conseguindo. É muita reclamação no meu ouvido. É muita reclamação no meu ouvido. Tem uma coisa aí? Tá, mano. Pô, primeira vez que eu vejo o Capel parar, acabou as pipas, né? Acabou as pipas. Parar antes, né? Parar antes. Bolsa tá vazia, bolsa tá vazia. Olha o cara, mano. Alô, Cleide. Pô, como vai se soltar a 5 e 15? Cleide, vamos fazer na ação, hein? Sete vai dar. Sete vai dar. Eu vou lá pro nairo, no nairo do Ticão. Falei, caraca, voei nesse cruz, mano. Foi inapossível. Acho que eu estou... Estão com uma. Hã? Estão com uma. Sei lá. Foi num rolo. Caramba. Pegou uma que tu estancou, hein? Estar dando um estanteado estranho ali, Felipe. De morte, é. E aquela tenteada, a gente corta, tá? Mesma direção assim, ele batendo assim, a gente corta. Voé, voé, moleque. Capião, você vai querer ver o vídeo. Depois você vê o vídeo. A gente tá falando uma hora de parada. Eu te vi no bagarão, meu. Capião, voou de novo. É, eu comecei a explicar, mas cortei muito bacana, voei. Só do que eu cortei, eu não puçamos. Que isso? Vai poder transgirar por força, velho. Transgirar por força. Mas vou te falar, eu mandei a morrer daqui também, manchão. Ele cortou duas, meu. E do Vandré? Cortou duas também, meu. Mas, papai. Tu odeu dois pro capítulo, Felipe? Não é, a gente é aqui, é só o tio. Ah, como aquele puxou em pézão? Felipinho pôs depois do arena, moleque. Vai ver no vídeo, vai ver no vídeo. Vai ver no vídeo. Que mal que o vão com você, velho. Caramba, o Felipinho só do vendo, pôs lá na arena. É, foi ridículo, caramba. Aí eu falei assim, Felipinho botou. Tu botou assim, daqui a pouco tu botou assim, ó. Aí eu falei assim, Felipinho botou. Aí daqui a pouco eu falei, tenho certeza que isso daí não é Felipinho. Demorou pra caramba pra cruzar. Aí depois que eu fui ver que era do Vaz. Eu falei, solta a minha pima que tava lá. Você não tem uma chave pra você que tava na minha pima. Solta ela. Tem muito ruim, uma chave aí. A dor é a mão dele, muito depressão que tava na minha pima. Aí tinha um monte de vocês. Caramba, abriu lá. Aí eu falei, abri aqui. Aí eu falei, isso daí é machado. Demorou pra caramba, tudo tá oteloso. Cortou, cortou, cortou. Olha, eu falei, tudo tá oteloso. Eu falei, isso aí é machado. Acho que foi uma preta e laranja. Preta e laranja, não preto e vermelho. Sabia o Luda, de leque? Ah, não consegui ver o desenho na outra. Era do Felipim. Eu te cortei uma só, pô. Tá aí, rapaziada. Afinal de tudo aí, ó. Mais uma indo pro pântano. Camarineira no capé. Camarineira no capé. Não sou nem o que tá falando, né, rapaz? Camarineira, vocês são imbatíveis. Não, caralho. Quantas eu tirei de leque? Tá no vídeo, Felipim. Tá no vídeo. Sei lá, minha, não foi. Aí vou fazer aquela edição que eu tiro o escudo do capéu que ele corta. Valeu, rapaziada. Valeu, Felipim. Relíquia, valeu. Vandrão, vandrão, vandrão. Vandrão, vandrão, vandrão.